E o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, manteve os juros inalterados. É a quarta vez seguida que o Banco Central americano mantém taxas na faixa entre 5,25% e 5,50%. A decisão dos integrantes do Comitê de Política Monetária foi unânime. Os diretores destacaram que não vão cortar os juros sem ter maior confiança de que a inflação se mova de maneira sustentável para a meta de longo prazo de 2% ao ano. O Comitê admitiu que há um balanço maior de riscos em temas de inflação e emprego.